A senhora anulou o voto. Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite? Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Só voto em branco. Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso, isso é notório no país, e o voto em branco permite que aqui o acolá no meio do trajeto alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais periptória de eu dizer que não acredito naquilo. Eu não vejo no cenário que aí está, se eu visse eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa, eu não gosto do processo, senão pertenceria a ele, tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornalistas todos os dias.